Olá, eu sou o professor da Lidatão, eu sou o professor da Covid-19, da prevenção, da vacina. Eu sou o professor da Lidatão, eu sou o professor da Lidatão, eu sou o professor da Lidatão, Dr. Cira, enfermeiro, técnico de laboratório, e motorista, ambulância, Cira Berralo Limpeza, e o centro Cira, e o hospital da BNV, que é Cira Macar Foer, Cira Macar Mós e que é perigoso Mós da Cira. E eu sou o professor da Lidatão, e eu acompanho, e eu sou o professor da Lidatão, que acompanha o processo da Itinerai, do Timor-Leste, e eu sou o professor da Lidatão, em que em fevereiro e março de 2020, o primeiro líder da Lidatão, que é o professor da Média Cira, que é o professor da Lidatão, que é o professor da Organização Mundial de Saúde, que é o professor da Lidatão, e é o professor da Lidatão, com essa pandemia em que os jovens não têm sido cumpridos. Eu conheço os problemas, eu sou cientista, cientista, uma vez eu lê Logo Guida e eu contacto com cientista Logo Guida. Por exemplo, agora já fizemos um convite para a Academia de Ciências Suesenão. É um prêmio Nobel de Medicina, um prêmio Nobel de Ciências Logo Guida para colher. E eu contato com cientistas da Síria e da Israel. Eu contato com cientistas da Síria e da Israel. É um convite para os estudantes de medicina, Dr. Síria. E eu não me lembro. Não é para ter direito. Eu contato com cientistas da Síria e da Israel. Eu contato com Dr. Rui Maria Araújo e Dr. Odete Viegas. E um médico timorense, Dr. Cubano Sira, Dr. Austrália, Maluk Timor, NGO, Dr. Austrália. Eu contato com cientistas da Síria e da Israel. Eu conheço. Primeiro, a gente tem que falar que o Covid não é um problema para o mundo. E a Rui da Carrua, Tolo, Itabelateta, é dizer, consegue manantia, funo, e ainda não. A sobre o Covid-19. Eu conheço. Nova Zelândia. A Austrália, agora quase 100% do Mons. Israel. E também a Rui da Rui, quando a Síria é pacífica na Habana, também a Sira é docente. E os turistas lá estão. Nós lemos lá e a Sira consegue. Mas, Rui, que rico voto nessa América. Então, agora, a Sira. A Sira. A Sira. A Sira na primeira vaga, a segunda, a terceira, estamos na quarta vaga. Quase a Europa tomada. A Sira. A Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha. Problema voto. A Sira, Itália, o Leica Meri, a Noi, que covina, os problemas voto. Quem inventa, o Gaboço. Então, a população, a povo. Para Itália, salva a Itália. Então, eu disse que a minha avó era... A minha avó era era de idade de 50 anos, 60 anos, mas é perigoso ali. Mas o mundo, jovem, começa a reter a morrer. Nao, a 2 anos de idade, começa a atacar o jovem. A gente pensava que saia para a mãe, Eu acho que eu estou indo para o restaurante, para o nightclub, para o alvo de esporto, para o clara, para o alvo de burada. Primeiro, eu estou indo para onde é que eu estou indo para o município, é uma comércia que mora, e os assintomáticos estão aqui, e eles saem ali, então, proteção de eclímago, primeiro, máscara, mas a máscara é para o arbeiro, tem que estar no entorno do Nari, Inus e Ibu, Takameting, Saranitama, distanciamento, seis metros, metro e rua não é, metro e do balmo é o suficiente, até metro e rua. E, a Belha, o Liber, o Barak, demais, e Belha, o desporto, desporto para proteger o Nia, e, sem dizer, saúde, dizia que a Loro, quase Loro, e a Loro era falta de carica. A Loro, quilômetro de Lima, nem lá ou alain, sai fogo, sai escada Cristo Rei, fortes pesos, e a Lofuma, quase que ela removia a boatida, tanto, saúde de aquela, removitaminas, quando as vitaminas e a Aifuang, a Aifuang é a sabraka, avacate, hude, melancia, em boa serneta e morbaracnê, e, lá, ia problema, quase, dita que uma ia Aifuang. E a vantagem é ter na comunidade, mas não é. Eu até tive a ver que a pele era demais e uma laranja ou janela, onde matam a taca. Quando eu era, não tinha uma infecção positiva. E quando eu era positivo, eu tinha uma sala botada, onde matam a janela a taca. Quando eu era, quando eu era nul, quando eu era nul, eu fui pra cá. Quando eu era nul, quando eu era nul, eu queria ter uma olhada com a taca. E a Coreia do Sul, primeiro era em controlar a taca, mas depois era relaxado. Quando eu era nul, eu era positiva, claro, não era nata, era um barco. Tamba bar, né? Sempre taca, né? Janela, ormata, taca. Ema, levou aqui de navar. Ema, idadeito, foi covid, mas ema, ualo nulo, oitenta. Então, cada idade, oitenta, nem se faz, então, exercê-lo. Portanto, boa-te-la-limar. Coreia do Sul, que Itania Timaruã se reconhece. Disciplinado, profissional. Falou também sobre o nosso país e o nosso país. Japaus, Mouzul e Atlos. E todos apoiam os seus inimigos, fazer uma perfeição, usar máscara. A gente pode acelerar a máscara, mas também colocarem a máscara, mas cada vez mais linda não é a máscara, as a maioria das pessoas devem fazer a máscara. A máscara é para fazer uma perfeição. Nós fazemos uma máscara, fazemos uma perfeição, uma e uma, ó estrica, manas, né, a neve, máscara, né, vírus, uma e na barra, a cara e ele mate. Tô e uma, ele vê, lori, fale, máscara, né, tamo uma laran, fale, máscara, né, tá o livro, sei lá, máscara, né, protege o vírus, até o vírus, beli, dele, e, vê, máscara, né, se aguenta, ora, gruma, o lori, fale, uma laran, uma glori, lori, máscara, né, o vírus, tamo, fale, uma laran. É, e, tine, um sérno e a laran, e tine, ah, cotoc, tine, ah, oré, e tine, ah, setor de saúde e serviço de água. O que é das? O que é das, ó, governo anterior, vírus, na pandemia, não fui, ah, ou, sigo lá, sigo lá, lá, sigo 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 lá, mas, bem, ah, oré, governo, o momento, ela vai, sei lá, vou, primeiro, está o Matarruac, uma vez ministra interina Maquiele Amaral e Sergei Loutan, dificuldades do conhecimento da IAEA, urgente, tem que buscar centro de quarentena, urgente tem que buscar fatim para esse tratamento, em uma morascada que tem carriquedas, busca apoio para o ventilador, oxigênio, aimoro, máscara e roupa especial, renda especial para o Dr. Sira, luvas, Sira monta para o Sarnio Roto, depois muda de governo e está tendo a crise, uma vez o processo não é, ela para, então o Dr. Sira aprende, também o Dr. Sira aprende, Sira aprende, enfermeiro Sira, ambulância Sira, técnico em laboratório, estamos no mundo que nem consegue fazer testes e edil, tem que ir para Darwin, dar uma semana e demanque, testes, resultados não é fila, uma vez apoio a Austrália, Organização Mundial de Saúde, então monta centro, testes e ANE, e doutor australiano, Sira Rá, Sira aprende, técnico em laboratório, tem que ir para o Sarnio Rápido, por exemplo, com a vacina. é um bom E Radon, tem que ter visto que temor não é eficiente, parece que nós são as ilí espessas de Downório, mas não gostam de Center Número, caralho, então sempre negativo negativo. Ora bem, Timor Independente, em 2002, ela ia botar zero, Papua Nova Guiné, Independente, 75, Raída, 9 milhões, portanto, botar-lhe o Timor da La Sia, rico de Tevez, rico de Timor. Médico-doutor Atos Lima, boa população, 9 milhões, Independência, 75, portanto, Timão-Limano-Lutiana, Timor Independência, 2002, população, 1,3 bilhão, 500 mil, e a ONU 1.200 médicos, Cataluá, Papua Nova Guiné, 500, Atos Lima, Timor 1.200 mil. Mas a gente não pede a vacina, mas a Papua, a gente pede a vacina, mas a pessoa não pede a vacina. Há o atentismo, a gente tem o doutor, se diz, usa Papua, usa Australias, até de baixo. E a Dili, é o Timor, e a gente tem o doutor, se diz que a gente consegue a vacina, na rua, na rua, na rua. Na Austrália, Sra. Rássica, que fora da Carmira. A vacina não é? É perigoso, mas é perigoso. Sim, eu tenho a vacina. Há o Rássica, o Lug, o Atleta e o Dia Clio, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente do Parlamento, Sra. Maka, líder nacional, Há o Lug. Mas depois, Foban, que atua será. Aula precisa ao Bel-Rei. Mais bem, eu tenho o convite, mas a Dra. Odete Viegas, a tenta não é parar, a tudo vai ter em povo, a vacina não é segura. Então, Amilu Kidaba, Primeiro-Ministro, a minha senhora, a senhora Isabel, e a Mhututuba. Eu tenho a vacina, a semana a rua do Lug. E a minha senhora, eu tenho a vacina, A vacina não é? Ou é a vacina, ou é a vacina, ou é a vacina, e a... ou é a vacina, ou é a vacina, e a vacina. Mas é normal, ou é o aspirina, ainda, a minha irmã Natum, e a reação foi o mesmo, o Balun, o Fato Moras, o Balun, e se moras, tu completo, se ela consegue, america, tudo, toma, mas é normal, a vacina da ida, que é a reação, a liga tal, o deputado Balun, colia a tete, AstraZeneca, na DIAC, o senhor deputado, se ela estuda, se ela não é, se ela não é, se ela é cientista bota e se ela não é, se ela, se ela não é, se ela, 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 ora ve, a vacina, vem a Pfizer americana, vem a Johnson & Johnson, vem a vacina da China, nem a vacina Cuba, nem a ansiedade que implementa, e a vacina é eficaz de Diaglio Batimor, Rai e Barabara, a torcida Ressin ou não, sim, a vacina, nem a AstraZeneca, nem a proteção Baita, Beletor, 90% ou Liutang. Lai e a vacina Ida, e a Mundo, que for imunidade, proteção Baita, 100%, Lai e a. Beletor, 60%, Balon, menos Liutang, Chinania, menos Liutang, 50%, Balon, a total 50%, Maria Ida, AstraZeneca, nem a Universidade de Oxford, nem 80%, 90%, depois decimos a segunda dose, então, decimos a segunda dose e oito de junho. Vacina, mas que protege Ida, cientista, Aron e Rosi Israel, ursei, calcimo, mensagem baniha, tam hauruka, mensagem baniha, consulta, Boat Balon, tam haurona, e Aymoruk Balon e Israel, sirahalodadão, e professor, doutor, médico, Aron Hatete, laia dalanceluk, concentraba vacina. Aymoruk Ida-serrarelai, tam ba, e doutor, idian, que diaclius, escenario diaclius, diaclius, macne, vacina e terapia, nem medicamento. Mas medicamento, se dá uma garantia, é mais tudo a macazos. Ne, dunhi, se é macinado calo-vacina, ba, tu, calo-vacina. Se mora a escarica, até, doutor, sirah, doutor, há problema ainda, problema, mas doutor, sirah, sukat, quedas, e tenia pressão, sirah, resse, emane, bela, aguento vacina, calai. Mas, boatabia, roatene, em, autoto, bela, simu, vacina, né, exceto, exceção, sirah, doutor, sirah, tete. Favor, ali, carona, em, balum, colhi a peacebook, colhi a televisão, balum, matenecbode a parlamento, contrafali, vacina, né. Organização Mundial de Saúde, né, em, cientista Atos Baatos, e a Genebra, mac, a serviço, e lá hoje, e a Genebra, de cientista, e a Índia, cientista, e a Bangkok, e a Raibar Barakototo contribui, ba, ranoim, ba, pesquisa, investigação, e a Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde, mac, autoridade única e mundo, né, para atete, vacina, e dané, dia, cada dia, mundialmente. E a Organização Mundial de Saúde aprova AstraZeneca, aprova Pfizer, aprova Johnson & Johnson, Circello, que estão, né, autoridade da União, da Organização Mundial de Saúde. E, e aí, tem aí, Ministério de Saúde. Ministério de Saúde, que coordena, ou autoridade da Sira, centro de gestão crise, ba, prevenção contra a Covid, e prevenção mora a ser sem luta. Portanto, há de mensagem, e aí, com a gente, agradeço, ba, e tenha doutor Sira, e tenha enfermeiro Sira, e tenha técnico laboratório Sira, com a gente. Agradeço, ba, ambulâncias Sira. Agradeço, ba, saneamento hospital, ne, e saneamento, ba, ba, e sira, moz, porcaria Sira, evita a soia, arvírio e a dililada, né, coitado, e ma uã, sira, né, mac, hili, sira, serviço, né, honrado. E governo devia, lalós, ha, mac, primeiro ministro, e aumenta o vencimento e o saneamento, então é humilde, depois sai um balete. E a força, quando ele controla a fronteira, 24 horas ele controla a fronteira, para controlar a fronteira, e quando está, tem calor e queda para a quarentena. Também, quase caso a todos que estão retornando de morno, nós estamos na Europa, ou na China mais calor e mais. E temos ali em cima, talvez seja a Jakarta, Surabaya, a Bali, a NTT, Kupan, Kefa, Atambua, fila mais, lálin, covid, se não, mas infecta a família e tem a comunidade. Portanto, covid é a Timor-Leste, Timor-Oã, mas a Dada, a Mãe, a Rosi, a Indonésia. Também é o governo, algo que era em 2020, controla a fronteira. A NEDUNI, o governo, FFDTL, PNTL, sei, realmente está em controle da fronteira. E então, agradecemos, agradecemos para a comunidade da fronteira, chefe de suco, chefe da aldeia, chefe da família. Estamos colaborando, vamos contribuir. Quando a Rê, a Rona é um rumo tão ilegal, tira o bolo que é da autoridade, tira. Portanto, ali que é pânico, agora ele controla o covid, agora ele vai salvar, se ela sai crise e bota nessa Índia, nessa Indonésia, ou nessa ULUC e a China não vai, nessa América. estou agora, está, ia assintomático, 99%, os caras são assintomáticos, mas os assintomáticos, já que só moram. mas nós temos que matar diretamente, se o covid, na barraca, na rua Catolo, estou agora. Mas nós temos que morar, sem dúvida. funcionar. Também, se é ou lá mora, se é ou mora, sem dúvida, ou não há organismo, isso não aguarda. Mas se nós mora, 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 problemas, rins, e problemas, porém, e baraca, mas não há covid, que é sussar. Há confiança, e tem o Ministério da Saúde, e tem o doutor Cira, enfermeiro, técnico Cira, e agradece a Organização Mundial de Saúde, Unicef, UNDP, Sistema Nações Unidas, TOMAC, agradece ao doutor estrangeiro Ciro René, cubano, china, australiano, Ciro Toto, e também a Amrita, e a Cotok, 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 e a Mudo Cossira, tudo um dia mais a União Europeia, Portugal, América, tudo um dia mais a China, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia, portanto, isso é o mesmo. Isso é o mesmo, só tem a política partidária, para a gente tem a gaveta, concentra nessa política nacional, unidade nacional, luta contra a Covid, nessa FUNO 75, estou em 2002, 99, e por um ramo de Cotok, consegue reta a independência, então, unidade, beletrava Covid-19. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto